Yey, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Yey, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Quando fiquei sabendo, quando fiquei sabendo Quando fiquei sabendo Oi que docentano O talento Que docentano Ela é outro pique, novinha, independente Tão jovem, cheia de grana, gostosa e inteligente Gosta de curtir a vida, de dia ou de madrugada Paga tudo que consome, quer pra nunca ser zoada Me deixou apaixonado, desde que a conheci Pois nunca provei igual com sabor de açaí Toda vez que a gente faz Gostoso eu quero mais Por isso que eu canto assim ó Yey, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Yey, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Quando fiquei sabendo Quando fiquei sabendo Quando fiquei sabendo Que docentano Tantano 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 Ei, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Ei, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Quando fiquei sabendo, quando fiquei sabendo Quando fiquei sabendo Oi que docentano Ela é outro pique, novinha, independente Tão jovem, cheia de grana, gostosa e inteligente Gosta de curtir a vida, de dia ou de madrugada Paga tudo que consome, quer pra nunca ser zoada Me deixou apaixonado, desde que a conheci Pois nunca provei igual com sabor de açaí Toda vez que a gente faz gostoso, eu quero mais Por isso que eu canto assim, ó Ei, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Ei, novinho eu sou teu fã já faz um tempo Quando fiquei sabendo Quando fiquei sabendo Quando fiquei sabendo Transcrição e Legendas Pedro Negri